Fala aí, bonitão! E aí, Fabiano, beleza? Boa noite. Tudo bem contigo, meu diretor? Como é que tu tá? Tô bem, tô bem, cara. Obrigado pelo espaço aí. A gente bateu um papo de internacional, futebol. Te acompanho desde a tua época do rádio e pra mim é um prazer poder estar falando contigo. Se tu me acompanha desde a minha época do rádio, tu tá começando a entregar a tua idade. Tu já não cozinha na primeira fervura já, né? Pode começar por aí, né? Tu já completou 32 anos? Completei, já. 16 de junho. A velocidade que tu tem com 32 anos de idade é um negócio pra tu dar palestra, velho, porque não tem explicação. A não ser que tu me explique aí. Explique pra quem tá assistindo aqui. Cara, eu acho que é o sangue no interior misturado com as andanças que eu tive nesse futebol. Mas falando bem, coisa, alimentação, descansar bem. Porém, minha característica. Eu brinco que eu sempre fui um jogador que que fui veloz, que que usei da minha do meu sprint, da minha corrida. Mas com o passar do tempo eu fui sabendo correr certo. Não adianta só correr quando a bola vinha e ela queimava, né, Fabiano? A média de gol ser um pouquinho maior, acreditar em lance. Tudo isso com com a bagagem que eu pude trazer. Eu tô podendo realizar tudo isso dentro do campo aqui no Internacional. Eu tenho uma uma tese, Pedro. Eu tenho aqui a seguinte. O jogador quando tem ambição, todo o resto funciona. o cara corre diferente, o cara se envolve diferente com o clube que ele tá. Eu acho que a ambição é a premissa de tudo. Tudo no cara fica melhor se ele ainda tem ambição, seja no futebol ou em qualquer âmbito profissional que ele esteja. Eu brinco com a gringa, com a minha esposa. Não passou um dia na minha cabeça nesses dez anos lá fora viver o que eu tô vivendo agora. Ou pelo menos ter tido a oportunidade disso. E digo até, quem sabe, numa grande equipe brasileira, porém eu tô no clube do meu coração. Eu tô onde, quem sabe, aquele cavalo encilhado se passaria e se passasse uma vez na vida. Então, por isso, do esforço todo que eu fiz pra poder vir agora nessa janela, a primeira janela do ano, porque o plano seria pra segunda janela e foi antes. Foi no momento onde é que cada escolha uma renúncia, né, Fabiano? Eu tava numa final de Copa da Turquia e não pensei duas vezes. É a minha vida onde eu faço o que eu amo com as pessoas que eu amo ao meu lado, né, quer a torcida, quer a minha família. Eu tenho torcedores dentro da minha casa. Quando eu não vou bem são os primeiros. Quando eu abro a porta vai falar. Então, aquilo é uma responsabilidade diferente. E eu te confesso que poucos jogadores nesse mundo enorme que a gente tem, com tantos jogadores que existem por aí, tem essa oportunidade de jogar no seu clube do coração. Me sinto lisonjeado por isso, te confesso. Inclusive com os jornalistas bunda mole que nem o Baldasso que desconfiava que é esse cara aí que eu nunca ouvi falar na minha vida, né? Como é que foi isso? Chegar a saber do porra, eu tenho a minha carreira constituída, mas eu tenho que chegar e eu tenho que mostrar tudo. Os caras não me conhecem. Como é que foi isso? Veio com o combo junto. Quando eu te digo que eu me preparei muito pra vir até aqui, eu me preparei em todos os detalhes. Eu sabia da parte da imprensa. Por exemplo, hoje, quando nas tuas redes sociais que as pessoas me marcaram da nossa live, é parecido com o tweet retrô dos meninos lá do bola, né? As coisas que falavam antes e as coisas que falam agora e eu, principalmente pras pessoas mais próximas minhas, no começo eu falava calma, calma porque é bem natural que vai ser as mesmas pessoas que vão falar bem depois quando eu puder mostrar no futebol. E vai ser na semana que vem se eu não jogar bem e é muito aleatório, principalmente no Brasil por ter dois, três jogos na semana. A opinião, ela tá sempre assim numa linha muito tênue. Então, eu tava preparado pra aquilo ali. Eu tava preparado em desconfiança e tudo. E minha única arma exclusiva até hoje é o campo. Quando eu estiver no campo, a minha melhor resposta, eu posso passar aqui três horas falando, se chegar no campo e eu não jogar nada, isso não vale de nada. O torcedor, ele quer resultado. O torcedor, eu sempre brinco. Teve uns comentários nos primeiros jogos, onde eu vinha entrando, eu não tava conseguindo ainda. que é colorado mesmo. Não tava jogando nada. Vem com nós aqui na arquibancada. E é isso. Torcedor em Caxias, que no último minuto eu faço uma falta pra matar o lance do meio campo, a bola vai lá na área, gol do Juventude. E aquele dia te confesso que eu tava, eu me cobrei até demais. Eu passei uma noite assim terrível comigo mesmo, entende? Porque eu sou um cara que me cobre muito. Caxias é uma cidade especial, minha mulher é de lá, eu tenho minhas coisas lá, eu tenho uma identificação legal e foi lá em Caxias que eu já tive, digamos, a primeira pequena decepção assim comigo mesmo no internacional. Mas a história depois, ela é bonita porque eu fui perseverante e os baldassos da vida que ficam berrando na internet estão sempre cobrando e sempre enchendo o saco. Então tu tinha noção disso, tu sabia disso, que a resposta... E ele conversou comigo principalmente antes do jogo do Atlético Goiânia e aí foi aquela reação de fazer algo. Normalmente eu vou pra galera, vou pra torcida, eu gosto de torcedor, não é tão legal tá toda hora de comemorar com o treinador porque se não passa uma imagem que a gente mas ele tava ali atrás de mim naquele primeiro tempo, muito próximo e falando bastante e eu tava tentando de todas as jogadas fazer com que desse algo bom, passe um cruzamento, um chute e aí saiu o gol e a gente foi ali comemorar com ele. Tuta direito que era pé canhota, eu tinha que jogar na esquerda e assim fui revezando e fui me preparando mas na base eu joguei muito de lateral direito então eu tenho características diferentes de ambos os lados. Com o passar dos anos eu nunca tive uma preferência do esquerdo ou do direito. Os treinadores falaram tu não pode ser lateral porque tu tá chegando na ponta direita cortando e batendo com a esquerda então ali já se desenhava uma característica de que eu ia jogar ali na frente e lembro que na minha transição com o Julinho Camargo e o Lisca que foram os treinadores chaves que me botaram pra jogar nesse terço final do campo e me tiraram da lateral direita eles já viam essa característica e foi ali que eu pude fazer toda a minha carreira ali. Coisas que o alemão faz que não vai aparecer em nenhuma estatística não vai aparecer em nenhuma estatística ele faz uma evolução faz uma evolução central pra te passar a bola pra tu cortar que ela foi fundamental dentro do processo e ela não vai contar como assistência ela não vai contar como... né? O trabalho que o alemão faz essa movimentação de meio campo de pena por exemplo que é um jogador inteligentíssimo taticamente esse processo todo é que faz o mecanismo funcionar pra... O linguajar do futebol tem jogadores ali atrás que estão carregando o piano de uma forma de uma excelência muito boa isso só reflete a engenharia que a gente que a gente vem fazendo do meio pra frente e obviamente eu não posso deixar de esquecer vou ser injusto aqui a nossa defesa os meninos ali atrás também estão dando conta do recado vem fazendo partidas assim de e não só partidas na semana os treinamentos eles são muito competitivos principalmente agora que a gente teve essas semanas grandes pra treinar porque antes era joga, viaja, descanse já vai pra concentração agora a gente pode treinar se preparar bem pra esses jogos e o nível do treino tá legal o nível do treino mostra que os jogadores quem tá de fora quer espaço quem tá dentro não quer sair e quem sai ganhando isso é o clube Contra o Melgar foi um ponto fora da curva? Pode ser pode ser ou um acidente mas muito um descuido da gente descuido o futebol tem que admitir quando tu deu brecha quando tu deu um descuido ficou pra trás ficou dolorido porém a gente como eu disse em outros momentos em outros lugares que eu pude falar a gente deu uma resposta muito rápida e aquilo foi mais importante se ficasse se patinando se relembrando daquele momento não ganhasse aquele jogo do Fluminense aquilo ia nos machucar e quem sabe estragar sim o momento onde a gente não merecia perder o embalo daquele trabalho então Resumindo o que tu falou é bem isso a gente tem um estilo de jogo um plano de jogo que foi montado que deu certo até agora e todos ali dentro todos os jogadores que tem consciência disso não só eu como todos sobre o momento que a gente vive sobre o que o professor pensa e o que ele passa pra gente e a gente respeita aquilo ali e de uma forma bem tranquila a gente executa Interesse de outros clubes Já foi noticiado o interesse do São Paulo e ontem caiu como uma bomba o interesse do Flamengo no teu futebol que um pelo amor de Deus não vai embora do Internacional Bom, primeiramente sabe, Baldassio eu fico lisonjeado pelo interesse dos clubes por tudo que o Internacional primeiramente me proporciona porque foi o Internacional que apostou em mim me trouxe pra cá me pôs na vitrine mas ninguém me ligou Rogério Senna não me ligou Dorival não me ligou são coisas que vêm externamente algum disse outro disse eu conheço muitas pessoas também com esse passado dos anos no futebol muitos empresários muitas pessoas ligadas ao futebol que podem comentar às vezes alguma situação porém nenhum dos dois me ligou então pra deixar bem claro até porque são figuras que tem o respeito do seu torcedor nas outras equipes pra deixar bem claro isso e segundo eu sou muito feliz aqui no Internacional eu quis muito estar aqui agradeço muito pelo presidente ter apostado em mim pelas pessoas ali do capa por todo mundo que apostou em mim e eles sabem que eu estou feliz aqui e que quero permanecer aqui entendeu eu brinco mas falo sério com as pessoas próximas se o Internacional não me quiser mais porque eu estou no lugar onde eu sempre quis estar existe toda uma uma questão que a gente tem que dar resultado a gente tem que ajudar o clube no que for e eu tenho uma conexão e uma relação muito boa com o presidente com todas as pessoas do clube estou feliz aqui estou podendo compartilhar esses momentos com o torcedor e pra mim isso são coisas que não tem preço eu estou muito feliz aqui tu pode ter certeza teu contrato com o Inter é até quando? até final de 23 ou 24? metade de 2024 bom é um contrato longo que dá segurança ao próprio clube da tua presença tu dirias acabou de citar uma coisa que é muito forte que não tem preço o que tu está vivendo no Internacional não existiria nada neste momento pensando no cumprimento do teu contrato que te seduziria para algo diferente o torcedor pode ficar tranquilo não nesse momento não existe nada não é minha profissão é meu trabalho eu sei que existem valorizações isso também isso é natural quando o jogador quando o jogador acho que acho que foi tu que falaste ontem o torcedor tem que se preocupar quando os jogadores do Inter não chamarem a atenção dos outros clubes exatamente por realização profissional por ser profissional é legal escutar interesses esses momentos porém o clube também valoriza muito os seus jogadores aqui eu acho que tudo é uma questão natural se o jogador dá resultado o clube valoriza o atleta e é simples eu sou uma pessoa muito correta eu sou uma pessoa que trato muito diretamente esses assuntos principalmente com as pessoas internas do clube eles sabem que eu tenho total confiança neles e isso é vice-versa nessa parte o torcedor pode ficar tranquilo acontecendo tá acontecendo é viável Pedro Henrique são oito pontos de diferença tem onze jogos um deles é contra o próprio Palmeiras dentro do Beira Rio é algo do tipo vamos buscar olha o futebol ele nos surpreende em tantos quesitos em tantos momentos nos surpreendeu também essa temporada e antes de eu ter chegado negativamente também meu lugar da vida por que não surpreender de uma forma positiva mas ele não é uma surpresa do nada não é uma surpresa que a gente se colocou nessa situação a gente saiu de uma desconfiança e com o trabalho sério com o passo a passo a gente foi entrando ali naquela zona e ficou nesse pelotão da frente e foi a gente que se botou nesse segundo lugar e a gente sabe que tem essa sequência de partidas que a gente tem que fazer a nossa parte primeira a primeira coisa é fazer a nossa parte a gente fazendo a nossa parte tudo pode ser possível porém jogo a jogo a gente não consegue já pensar no Palmeiras na última rodada se a gente conseguir tirar uma desvantagem deles não a gente fazendo jogo a jogo o que a gente vem fazendo nesses últimos quem sabe ali no final tem uma uma coisa boa nos esperando porém com calma a gente sabe que é uma sequência de jogos rápida o ano está acabando porém é tudo muito intenso tem que ter pé no chão tem que saber fazendo a nossa parte o resto tudo pode acontecer eu não sei a característica das torcidas os lugares onde tu jogou mas tu está vivendo aqui no Inter também uma coisa muito lúdica essa coisa da bergamota do alemão da cuca da chimia do sofrendo por amor por amor essa idolatria essa coisa tão 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 forte que nós temos da torcida do Internacional isso é um negócio novo pra ti de alguma forma também? Ah, eu tive conexões bem interessantes com torcedores principalmente na Grécia e na Turquia os gregos e troianos eu brinco que era uma coisa muito legal porém não era a minha língua não era a minha terra e mesmo assim lá eu vestia eu vestia a camisa eu me entregava eu tomava cartão amarelo quando eu ia pra galera comemorar o gol coisas assim que tu vive nesses países são apaixonados por futebol como tu deve acompanhar mas aqui é diferente aqui a gente tem como eu sempre digo a gente tem uma cultura tão rica aí no interior com essa conexão da capital e o futebol ele é uma das poucas coisas que agrega tudo isso entendeu? cultura, música tudo que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e foi de uma forma tão espontânea porque eu sou amigo dos meninos aí das bandas de baile eu sou amigo dos pagodeiros eu sou amigo dos sertanejos eu tô numa briga agora que aí todo mundo quer que tu cante alguma coisa eu lido com a espontaneidade eu tenho um grupo de WhatsApp com os caras das bandas há anos já e aí viralizou numa coisa assim nossa ali do meu primeiro gol contra o Flamengo que ele lançou na internet e aí o público trouxe aquilo ali das bergamotas que a minha tia lá no interior de Santa Cruz sempre trazia ali naquela época onde os pés estavam carregados aí tu posta uma foto eu achei muito bacana aquilo ali e acho bacana porque cara o futebol tá tão chato em tantas coisas tanto mimimi pra tanta coisa o que mais a torcida quer às vezes é poder sorrir poder compartilhar momentos assim com o jogador fácil te aproximar da torcida não mostrar que tu tá numa bolha e que a torcida é torcida jogador é jogador é muito mais fácil pra mim obviamente porque eu sou daqui entendeu mas no vestiário alguns meninos volta e meia passam ali e aí cantam o refrão então tu vê que é uma coisa legal tem que ter equilíbrio a gente sabe porque se perder um jogo acontecer alguma coisa aquilo vai ao contrário vai ser digamos temos uma rivalidade grande aqui no estado mas enfim é legal é o momento do gol comemora faz a tua festa com a tua torcida sem provocar ninguém e tá tudo certo participar do momento com o Internacional de um momento importante de um momento de um título importante cara eu quero muito poder participar disso e o torcedor pode contar comigo que enquanto eu estiver aqui vestindo essa camisa eu vou eu vou atrás disso também nós estamos na ação Fabiane Rodrigo Winter de Melo Bergamota Cuca ou Bandinha os três os três então tá cara meu guri tá aqui meu guri ele quer te dar um vem cá Antônio vem aqui dá um oi pro Pedro Henrique ele diz se eu não deixar ele te dar um oi aqui não vai me deixar oi Pedro Henrique tudo certo posso falar uma coisa por favor não vai pro Flamengo olha que maravilha cara mas é o sentimento do torcedor mas ele já respondeu aqui o coração dele tá no Inter tá tudo certo tem contrato tá tudo certo Pedro Henrique muito obrigado muito obrigado obrigado Fabiano deixar um abraço especial a minha torcida colorada e que a gente tá mais do que junto nessa reta final da temporada eu conto com vocês podem contar comigo os meninos lá no vestiário que a gente vai dar o nosso melhor pode ter certeza valeu meu querido muito obrigado Pedro Henrique um abraço falamos vambora Bragantino quarta-feira vamos pra dentro deles valeu